Gente, eu vou terminar de mostrar pra vocês aquelas sacolas que a Cristal nos doou pra nossas caixas de doações do Brasil, aqueles brinquedos educativos, eu já mostrei pra vocês, são quatro sacolas, gente, eu vou abrir duas nesse vídeo e vou deixar as outras duas pro outro vídeo, tá? Porque senão vai ser muita coisa, mas eu sei que vocês estão com curiosidade de saber o que que tem nessas sacolas que tava junto daqueles brinquedos e porque temos mais doações também, gente, tem aquela sacola preta que eu ganhei naquela casa limpando o banheiro e fora isso tem mais uma, então eu vou mostrar hoje pra vocês apenas duas sacolas, tá? Então, vou abrir junto com vocês, eu ainda não abri porque não tava tendo tempo, então vou arrumar aqui, vamos pegar duas sacolas hoje, vou pegar tudo aqui, eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade e confesso que eu também. Bem, olha, tem uma blusa tipo, como é que fala? Capô, né? Gente, eu não sei se fala certo assim, capô, não, tá até do lado do avesso, vou desvirar aqui pra gente ver. Uma blusa, uma blusa bonita, tá até com cheirinho da Cristal, e vocês que tem curiosidade de conhecer a Cristal, ela se deixou ser filmada, gente, então tem um vídeo dela lá no Instagram com a Emma, tá? Então, essa é uma blusa, outra blusa, vou tentar mostrar aqui pra vocês, porque é até difícil achar um ângulo pra mostrar, gente, tá tudo do lado do avesso, gente, é tudo limpinha, olha que cor bonita. Uma outra branca. Tenta mostrar assim, bem, tudo certinho pra vocês. Essa aqui é de frio, olha que bonita, é uma cor bonita, tipo um casaco, ó, bonita também. E aqui, nossa, essa aqui é tipo um macacãozinho, olha gente, que bonito. É tipo um macacinho, né, que é um shortinho, muito bonito também. Parece que nunca foi usado, gente, porque olha aqui, tá? A coisinha da etiqueta, ó, tá vendo? Então, que ela nem tirou. Tem essa blusinha rosa, salmão, que é de manga comprida também. Uma blusa preta, assim, de ombro, tomara que caia, parece. Outra blusa preta, também, de manga comprida. Essa aqui tá manchada. Tá uma manchinha, não, não é manchinha não, gente, é sujeira. Outra blusa preta. Uma blusa, não, é, parece uma blusa, mas é tipo um colan, gente. Tem essa parte de baixo aqui, tipo um maiô colan. Aí, eu não sei falar, amor. Uma calça, olha só, gente, a cor dessa calça, novinha, olha aqui, ó, tá na etiqueta, 60 dólares. Olha só, gente, novinha, ó, novinha, novinha. A cor bonita, né? Gente, eu tenho que arranjar um jeito de mostrar pra vocês de um outro ângulo. Porque eu tô gravando já, já tá tarde da noite. E eu tô aqui embaixo, pra não fazer barulho lá em cima. Essa aqui é uma blusa, ó. Um casaco vermelho, gente, também, olha, novinho, com etiqueta, tá? Ó, etiqueta, ela comprou em promoção, ele era 42 dólares, e ela pagou 14 dólares. Olha que bonito, gente. Novinho, novinho, um casaco, novinho, ó. Uma outra blusa, não é blusa, não, aí, não sei como que fala, parece coisa de motoqueiro. Também, olha, gente, vermelha, da Maicocós. É cara, gente, essa marca é cara, tá? Maicocós. Olha só, novinha também, muito linda, ó. Muito linda. Gente, tudo com etiqueta, tá? Olha aqui, olha isso. É uma calça, ela, tipo, lastec, ela, parece que tem um elástico, tá, gente? Mas, novinha também, essa calça aqui, ó. Número 40. Deixa eu ver o preço. Não tem preço. Não tem preço, gente. Foi grátis. É grátis. Novinha. Novinha, novinha. Preta. Uma calça preta. Novinha. Novinha. Tem um outro casaco. Ah, esse é lindo, gente. Soy. Esse vai ficar pra mim. Aí, gente, esse eu gostei. Olha que lindo. Olha o detalhe. Adorei, gente. Muito bonito. Olha. Olha a cor dele. Lindo. Esse aqui eu vou pegar pra mim, gente. Vou pegar pra mim. Um e outro. Verde. Uma blusa de frio. Também verde. Adoro essa cor de verde, tipo exército. Olha que linda, gente. Muito linda. Gola tartaruga. Muito bonita. Eu mostrei já a casa lá, limpando e dobrando as roupas na casa dela, gente. E depois que ela me deu esses quatro sacos de roupa, mais os brinquedos, eu já fui trabalhar essa semana e tem um monte de roupa que ela saiu e comprou, gente. Gente, novinhas, um monte, novinha, tudo com etiqueta. Então, como eu falei pra vocês, eles compram muita roupa, muita roupa mesmo, mas também agora ela tá doando bastante pras caixas. Então, aqui é uma blusa de frio também. Tipo aberta, assim, não tem botão, mas bonita. Uma blusa também. Olha que bonita. Tipo uma renda, ó. Muito bonita também. Muito linda, gente. Muito linda. Uma outra, tipo jaquetinha de motociclista. Gente, é tão fofinha. Nossa, tão fofinha. Muito fofinha mesmo. Que gostosa, gente. Muito gostoso o material. Bem quentinha. Não tem manga, mas pode ser jogada por cima, né, de uma com manga. Muito quente mesmo. Muito bonita. Essa daqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Essa é a última coisa do casaco, ó, da sacola. Também novinha, com etiqueta, ó. Essa daqui foi 29 dólares, com 99 centavos. É uma camisa xadrez. Uma camisa xadrez. Bonita também. Então, esse foi o primeiro saco. Vou abrir mais um. E vou deixar... Deixa eu arredondar um pouquinho pra cá. E vou deixar outros dois pro vídeo de amanhã, tá? Esse aqui tem sapatos. Tênis, gente, também novinhos. Ó. Que nunca foi usado, tá? Nunca foi usado. É cristal! Gente do céu, tá novinho. Deixa eu ver o outro aqui. Ó. Novinho, novinho, novinho. 34 dólares, com 99, tá? Gente, eles compram muito. Muito mesmo, viu? Olha esse aqui, que bonito, gente. Olha. Esse aqui já foi usado. Mas olha. Tá novinho, tá? Usou só uma vez. Dá pra ver que usou só uma vez. Tá bonito também, hein? Então, pra você que tá chegando agora, meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só mostro receitinhas pra vocês, ensino, né? Receitinhas econômicas e fáceis, mas como também mostro um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem curiosidade, se inscreva no canal, acesse o sininho e vem participar da Família 13 Minutos. Fora isso, esses lixos, gente, que isso aqui tá sendo doações. Eu tô pedindo a muitos dos meus clientes agora doações pra nossas caixas. Mas a maioria, eu vou a caça mesmo do lixo americano, que eles vão jogar fora. Coisas assim, boas, com etiqueta e tudo, que vai ser jogado fora. Eu recolho e faço doações pro Brasil. E com essas doações, essas caixas que são mandadas pro Brasil, você pode montar ou um brechó na sua garagem, distribuir entre os familiares, seus amigos. Muitas pessoas estão recebendo essas caixas, gente, e fazendo um dinheirinho. Eles vendem as mercadorias. Claro que eles aproveitam também. Mas vendem e com dinheiro, eles vão em São Paulo, vão no Brás, compram mais mercadoria e estão dando continuidade à lojinha deles. E outras também estão usando o dinheiro da venda pra comprar materiais pra trabalhar. De crochê, pra salgado. Então, faça bom aproveito. Então, se você quer participar dessas caixas, você tem que mandar um e-mail pro canal, 13 minutos, vida nos Estados Unidos. E me conta um pouquinho, por que que você gostaria de ganhar uma caixa dessas. E fora isso, assista aos vídeos no gravado pra vocês verem já quantas caixas já foram enviadas pro Brasil. Dia 13 de julho, agora, passado, foram enviadas três caixas, gente. Três caixas pro Brasil, três caixas pra três famílias diferentes aí no Brasil. Então, assista pra você ver como que funciona. Essas caixas, você não tem que pagar nada. Eu pago todo o envio aqui dos Estados Unidos, tá bom? Não tenho patrocínio de ninguém. Eu faço do meu bolso. Sou faxineira. E faço pra ajudar um pouquinho os meus inscritos aqui do canal. Quando a gente completar 500 mil inscritos, será sorteados 7 mil reais pra 50 inscritos. São 140 reais cada. E quando completarmos 1 milhão de inscritos, será duas motos zero quilômetro. Duas motos pra dois inscritos, uma moto cada. Fora isso, todos os meses, no dia 30, às 8 horas da noite, eu faço uma live sorteando 100 dólares pra dois inscritos do canal. São 50 dólares cada. Então, se você quer participar, agora, dia 30 de julho, às 8 horas da noite, quem sabe você vai ser um dos ganhadores, tá bom? Então, esse aqui também, ó, novinho, novinho, ó, 20 dólares, gente. 20 dólares. São toalhas de banho, gente, ó. Banho não, de rosto. Olha o tanto de toalha. Olha. Ai. Gente, essas também eu vou ficar. Sabe pra quê? Pras minhas limpezas das casas. São várias toalhas, ó. Geralmente, a gente compra esses pacotes mesmo. Então, eles têm borracharia. Então, eles devem usar lá. Mas essas, eu vou aproveitar, gente, pra minha limpeza, tá? Então, muitas coisas eu aproveito. Olha, gente, mais um. Também foi usado uma vez. Mais um tênis. Aqui tem outra toalha. Essa aqui já foi usada. Uma bermuda. Um short, né? Tipo um short. Gente, vocês, desculpa, eu sempre tá repetindo. Sempre tá falando. Mas a família 13 Minutos está crescendo. Então, todo dia chega alguém novo na família. E eu quero que todos participem dos sorteios, tá? Nem todos assistem todos os vídeos. Aqui é uma camisa. Então, a gente sempre tem que tá falando. Vocês que querem ver como que funciona o sorteio, assistam os vídeos no gravado, gente. Olha que linda essa cor. Verde. É um sutiã de almofada. Muito bonito. O pote já foi sorteado duas vezes, gente. Já teve dois potes. Que foi 4 mil reais. Quando nós completamos 100 mil inscritos no canal. E o outro foi 4 mil reais também. Foi presente de Natal pra 50 inscritos aqui do canal. Todos os recibos de todos os ganhadores são postados lá no Instagram. Então, você também que quer me seguir lá no Instagram. Gente, lá no Instagram, a gente tá crescendo muitos seguidores. E eu faço live direto lá. Praticamente todos os dias as pessoas me acompanham ao vivo. Na minha casa, aqui em casa, né? No meu trabalho, faço live em lojas. As pessoas me perguntando o preço das coisas. Então, você também. Me siga lá no Instagram. Que é 13minutovida.com.br. Aqui no canal, tá na descrição desse vídeo. É só você clicar abaixo e vocês vão verem, tá? Então, lá no Instagram também, em breve, vai ter vários sorteios. Eu ligo pra você ao vivo no Instagram. Você pode ligar pra mim. Então, me segue lá no Instagram também, tá bom? E todos os recibos dos ganhadores de todos os meses são postados lá no Instagram. Só não são postados os que não me dão permissão de postar, tá, gente? Mas vocês podem lá conferir que todos os prêmios são pagos. Como que é pago, Gisele? Você entra em contato comigo, no final do sorteio, ou no e-mail, ou no Instagram, e passa o número da conta que você quer que seja transferido os seus prêmios, tá? Esse aqui é vermelho. Olha só que bonito. E eu pego e deposito no mesmo dia pra vocês, tá bom, gente? Então, não tem enganação. Olha que lindo esse. Se você quer conferir, vai lá no Instagram, e você vai ver que todos os prêmios até hoje, todos, são pagos em dia. Ai, eu não sei colocar aqui não, gente. Eu não uso sutil e difícil assim não, gente. Meu Deus! Ah, depois tem que aprender. Mas olha que cor bonita. Olha que detalhe bonito. São três. Tem um cinto. E fora isso, gente, vou pedir a vocês também que me ajudem. Assista aos vídeos, dê visualizações, compartilhe. Esse aqui é um maiô, gente. Olha que lindo. Maiô, colando. Não sei como é que fala, não. Mas muito bonito também. Olha só. Pra usar. Uma calça. Muito bonito. Eu preciso que vocês me ajudem. Porque com as visualizações dos vídeos, é que eu banco o custo do envio das caixas. Eu não tenho patrocinador de ninguém. Essa aqui é uma blusa. E não só os vídeos de vlog, gente. Eu preciso muito que vocês dêem visualizações aos vídeos de receitas, que são postadas também, tá? Olha, outra blusa preta. Aqui são várias meias. Gente, tem várias meias. Muitas meias. Tem um relógio. Tem um relógio, gente. Deixa eu ver se tá quebrado. É um relógio, gente. Ó. Um relógio também. Dessa marca aqui, Daikini. É um relógio, gente. Bonito. Bonito mesmo. A cor dele. Então, tem um relógio. E é isso. Pra não ficar um vídeo muito longo, amanhã, eu posto outro vídeo mostrando pra vocês as outras duas sacolas que tem. Porque tem mais coisas, gente, que eu tenho que mostrar pra vocês, tá? Então, essa foi os de hoje. As sacolas da Cristal. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. E, também, se você vai vir assistir o restante que eu vou postar amanhã, tá? Então, vamos fazer esse vídeo. Tem uma boa visualização. Pra gente postar o de amanhã. Tá, gente? Ó. Todos aqui. É muita coisa, né, gente? É o lixo, luxo, gente, que tá fazendo diferença aí no Brasil. Quem sabe, a próxima caixa vai ser a sua. Gente, já temos duas caixas. Completinha. Duas caixas. Me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. O lixo, luxo, que tá transformando vida aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil, gente. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. É um pouquinho pra poder ajudar vocês aí no Brasil. Obrigado.